A Angola toda está unida pela mesma causa. A erradicação da pólio. Todas as crianças dos 0 e 5 anos devem ser vacinadas. Mesmo as que já foram vacinadas estão a dormir ou doentes. Aguardo a visita dos vacinadores. Ou vá a um posto de saúde. Nos dias 28, 29 e 30 de abril, Jornada Nacional de Vacinação contra Pólio. Angola sem pólio depende de todos. Depende de si. Governo de Angola.